Eu quero agradecer a Deus por ele conseguir lançar o meu CCD e o abraço a J.O.B.S. de Produções. Muito obrigado, de coração. Tem marcas de batom em toda minha roupa, o que vou fazer pra ela não ver, o que vou fazer? Sei que ela vai pensar, que eu tenho outro amor, se ela me ver assim, eu juro vai ser tão ruim, tudo entre nós vai mudar. Batom no rosto, batom na camisa, sempre fez, quem ama tanto, deixa de amar. Mulher ciumenta, não vai entender, que essas marcas de batom, foi sem querer. Hoje eu não volto pra casa, não, eu não posso voltar, se ela ver minha roupa com mancha vermelha, vai me abandonar. Hoje eu não volto pra casa, não, eu não posso voltar, se ela ver minha roupa com mancha vermelha, vai me abandonar. Vai me abandonar, vai me abandonar, vai me abandonar. Olha meu amor, sabe o que eu te amo tanto? Essa marca de batom, foi sem querer, foi sem querer, eu quero é você. Minha querida, eu te amo tanto, eu nunca vou deixar você, meu amor. Tem marcas de batom em toda minha roupa, o que vou fazer, pra ela não ver, o que vou fazer. Sei que ela vai pensar, que eu tenho outro amor, se ela me ver assim, eu juro vai ser tão ruim. Tudo entre nós vai mudar, batom no rosto, batom na camisa, sempre fez. Quem ama tanto, deixa de amar. Mulher ciumenta, não vai entender, que essas marcas de batom, foi sem querer. Hoje eu não volto pra casa, não, eu não posso voltar, se ela ver minha roupa com mancha vermelha, vai me abandonar. Hoje eu não volto pra casa, não, eu não posso voltar, se ela ver minha roupa com mancha vermelha, vai me abandonar. Eu quero aproveitar, mandar um forte abraço pra toda a galera da cidade de Cobos, Minas Gerais e Goiás. Muito obrigado, valeu. Batom no rosto, batom na camisa, sempre fez. Quem ama tanto, deixa de amar. Mulher ciumenta, não vai entender, que essas marcas de batom, foi sem querer. Hoje eu não volto pra casa, não, eu não posso voltar, se ela ver minha roupa com mancha vermelha, vai me abandonar. Hoje eu não volto pra casa, não, eu não posso voltar, se ela ver minha roupa com mancha vermelha, vai me abandonar. 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 Meu amor, eu te amo tanto, eu quero é você. Essa vai para os meus amigos Vila Nova e Mário Santos do programa Força Livre e todos os radialistas. Muito obrigado. Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te prender. Tem uma sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que seus desejos são meus. Acredito que toda briga de amor é assim. Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tem uma sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que seus desejos são meus. Acredito que toda briga de amor é assim. Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que seu desejo são meus. Acredito que toda briga de amor é assim. Acredito que a paixão não morreu. Eu não sei se tento te esquecer ou vivo na lembrança. Pois o amor que está na lembrança, não vou esquecer por quê. Você marcou demais o que eu tive, foi tão bom com você. E não pense que eu te esqueci, pois te amo demais. E agora procuro resposta no fundo do peito. Se me aceita de volta ou me quer bem longe de você. Meu amor não faz assim comigo, pois não vou suportar. O amor que eu te dou sem reserva não vai encontrar. Vem, vem pra mim, pois meu corpo reclama sem o seu calor. Eu não vou aguentar muito tempo no peito exato. Quero de novo. Quero de novo um carinho gostoso, seu beijo molhado. Esqueço o que fiz, venha logo ficar do meu lado. Vem, vem, vem pra mim, pois meu corpo reclama sem o seu calor. Eu não vou aguentar muito tempo no peito exato. Quero de novo um carinho gostoso, seu beijo molhado. Esqueço o que fiz, venha logo ficar do meu lado. Se me aceita de volta ou me quer bem longe de você. E agora procuro resposta no fundo do peito. Se me aceita de volta ou me quer bem longe de você. Meu amor não faz assim comigo, pois não vou suportar. O amor que eu te dou sem reserva não vai encontrar. Vem, vem pra mim, pois meu corpo reclama sem o seu calor. Eu não vou aguentar muito tempo no peito exato. Quero de novo um carinho gostoso, seu beijo molhado. Esqueço o que fiz, venha logo ficar do meu lado. Vem, vem pra mim, pois meu corpo reclama sem o seu calor. Eu não vou aguentar muito tempo no peito exato. Quero de novo um carinho gostoso, seu beijo molhado. Música Vem, vem pra mim, pois meu corpo reclama sem o seu calor. Esqueça o que fiz, venha logo ficar do meu lado Esqueça o que fiz, venha logo ficar do meu lado Fica do meu lado, meu amor, eu quero você, eu te amo Eu quero aproveitar a maná mais uma vez, um forte abraço Pra meu querido pai, minha querida mãezinha e a todos meus irmãos de Lagoa Encantada Amo vocês no fundo do meu coração e os pais de Keu, lá de Itabuna Muito obrigado Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Vou admitir, me prendi pelos feitiços seus São coisas da minha cabeça, desejo viver a seu lado Por favor, meu peço que atenda esse meu chamado Aposto que você consegue me deixar assim Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Seu jeito de olhar me domina Sua pele com a minha combina Vivemos felizes pra sempre será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso E nós não paramos As cariças são provas que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As cariças são provas que cada vez mais nos amamos Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Vou admitir, me prendi pelo feitiço seus São coisas da minha cabeça Desejo viver a seu lado Por favor, meu peço que atenda esse meu chamado Aposto que você consegue me deixar assim Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Seu jeito de olhar me domina Sua pele com a minha combina Vivemos felizes pra sempre será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As cariças são provas As cariças são provas que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As cariças são provas que cada vez mais nos amamos Mais e 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 mais nos amamos Lá 2 Mas e mais nos amamos Se foi... ver de novo passar, com seu sorriso inocente, criança carente, eu quero te amar, olhou e sorriu, aos poucos sumiu e não voltou, olhou e sorriu, aos poucos sumiu e não voltou, olhou e sorriu, aos poucos sumiu e não voltou, olhou e sorriu, aos poucos sumiu e não voltou. Bom abraço especial pra toda a galera de Leos, que divulga o sucesso de Márcio Zé, que é o dos teclados e de todo o Brasil, muito obrigado, valeu, de coração. Eu vejo a chuva caindo sem parar, sem perceber uma lágrima cair no meu olhar, Estou morrendo pouco a pouco, triste sem você, onde está, vem me ver. Por dentro me sinto tão triste, tão sozinho, meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do seu olhar, no peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo, tem dor de mim, não faz assim comigo. A chuva bate na vidraça da janela, e eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela, Enquanto a chuva vai caindo pelo chão, chuva de lágrimas, molhando o meu coração. A chuva bate na vidraça da janela, e eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela, Enquanto a chuva vai caindo pelo chão, chuva de lágrimas, molhando o meu coração. Quero aproveitar e mandar um forte abraço pra toda a galera de Tapetiga, Itororó, Bromado e Vitória da Conquista. Muito obrigado, valeu! Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho, meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do seu olhar, No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo, tem dor de mim, não faz assim comigo. A chuva bate na vidraça da janela, e eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela, Enquanto a chuva vai caindo pelo chão, chuva de lágrimas, molhando o meu coração. A chuva bate na vidraça da janela, e eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela, Enquanto a chuva vai caindo pelo chão, chuva de lágrimas, molhando o meu coração. A chuva bate na vidraça da janela, e eu sozinho sem ela, e eu sozinho sem ela, e eu sozinho sem ela, e eu sozinho sem ela. Chuva de lágrimas, molhando o meu coração. A chuva bate na vidraça da janela, e eu sozinho sem ela, e eu sozinho sem ela. Tarde demais que te perdi, que eu deixei você sair, da minha vida. Difícil admitir, que já não tenho o seu amor, que minha chance já passou, não tem saída. Por quantas vezes eu te fiz chorar, feri seu coração, mas quando precisou de um ombro amigo, eu disse não. Agora descobri, que não dá pra voltar atrás, já não tem solução, tarde demais. Eu tinha todo o seu amor, dentro do meu peito, mas eu não soube dar valor, ao que era meu. Só depois que te perdi, amor não tem mais jeito, e o culpado de não ter você, sou eu. Eu tinha todo o seu amor, dentro do meu peito, eu tinha todo o seu amor, dentro do meu peito, mas eu não soube dar valor, ao que era meu. Só depois que te perdi, amor não tem mais jeito, e o culpado de não ter você, sou eu. Por quantas vezes eu te fiz chorar, feri seu coração, mas quando precisou de um ombro amigo, Eu disse não, agora descobri, agora descobri, que não dá pra voltar atrás, já não tem solução, tarde demais. Eu tinha todo o seu amor, dentro do meu peito, mas eu não soube dar valor, ao que era meu. Só depois que te perdi, amor não tem mais jeito, e o culpado de não ter você, sou eu. Eu tinha todo o seu amor, dentro do meu peito, mas eu não soube dar valor, ao que era meu. Só depois que te perdi, amor não tem mais jeito, e o culpado de não ter você, sou eu. Se quer levar Márcio José em sua cidade, diz que show 73-634-3383, ou 231-6474, fala com J. Alves Produções. Não toca a vida do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro, e procuro te esquecer. No meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva, um lencinho que você esqueceu. No cantinho bem bordado, com seu nome, junto ao meu. No canto da fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro, e procuro te esquecer. No meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Márcio José e Guilherme dos Teclados, tomando o seu coração. Não toca a fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro, e procuro te esquecer. No meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Quando ela chega, não tem jeito. Ela entra no meu peito, ela vem pra machucar. Faz o que bem quer da minha vida, é um percurso sem saída. Ela chega pra me amar. Não tem jeito, já virou paixão. Ela sabe o que fazer, pra sufocar, pra convencer meu coração. Não tem jeito, já virou paixão. Ela traz felicidade, quando vai buscar saudade e solidão. Leva meus pedaços, minha alma, minha vida em suas mãos. Leva meu orgulho e meus segredos, a chave do meu coração. A minha história, a minha luta, o meu sorriso, a minha busca. Meus sentimentos, meus pensamentos estão com ela. A minha fúria, meu desespero, busca as pontas do meu cabelo. Minha canção, meu coração, está com ela. E eu aqui, refém de mim. Querendo ver, paixão sem fim. E eu aqui, refém de mim. Querendo ver, paixão sem fim. Música Leva meus pedaços, minha alma, minha vida em suas mãos Leva meu orgulho, meus segredos, a chave do meu coração A minha história, a minha luta, o meu sorriso, a minha busca Meus sentimentos, meus pensamentos estão com ela A minha fúria, meu desespero, busca as pontas do meu cabelo Minha canção, meu coração, está com ela E eu aqui, refém de mim Querendo ver, paixão sem fim E eu aqui, refém de mim Querendo ver, paixão sem fim A minha vida nesse mundo é só sofrer Quem tanto eu amo, sei que agora não me quer Estou sozinho, tristônio, apaixonado Querendo alguém para ser minha mulher A minha vida nesse mundo é só sofrer Quem tanto eu amo, sei que agora não me quer Estou sozinho, tristônio, apaixonado Querendo alguém para ser minha mulher Meu Deus, tem penado meu sofrer Meu Deus, não deixe ela me esquecer Meu Deus, tem penado meu sofrer Meu Deus, não deixe ela me esquecer Meu Pai eterno, me estenda as suas mãos Não deixe ela dominar meu coração Quero que volte esse castigo para ela Quero que saiba quanto dói a solidão Meu Pai eterno, me estenda as suas mãos Meu Deus, não deixe ela dominar meu coração Quero que volte esse castigo para ela Quero que saiba quanto dói a solidão Meu Deus, tem penado meu sofrer Meu Deus, não deixe ela me esquecer Meu Deus, tem penado meu sofrer Meu Deus, não deixe ela me esquecer Será que ela agora já me esqueceu Eu sinto falta dos beijos que ela me deu Ontem a vi, ela entrando na igreja Pra ser esposa de um grande amigo meu Será que ela agora já me esqueceu Eu sinto falta dos beijos que ela me deu Ontem a vi, ela entrando na igreja Pra ser esposa de um grande amigo meu Meu Deus, tem penado meu sofrer Meu Deus, não deixe ela me esquecer Meu Deus, tem penado meu sofrer Meu Deus, não deixe ela me esquecer Leve esse show pra sua cidade, leva, vai Disque Show 73-634-33-83 Ou 231-6474 Valeu, muito obrigado Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você, para você perceber O amor que eu temo em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor E já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você viva, vai lá Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastar Mas quando acorda a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você viva, vai lá Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Varaça até termina O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo Eu vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas No meu céu sem estrelas Você viva, vai lá Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você viva, vai lá Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Uma obra especial Para todos os caminhoneiros E carreteiros Que levam meu sucesso Pelo Brasil afora Muito obrigado De coração Seus olhos são dois faróis da noite Rasgando a escuridão da lebrina São duas curvas no horizonte Na minha vida Da minha vida Seus olhos são dois raios de luz Rasgando a direção Da minha cama saída São duas velas se iluminando Da minha vida Da minha vida Da minha vida A seu olhar Tem um mistério que me atrai Voltar de ovário Quando cai Vento soprando O meu viver A seu olhar Tem algo que seduz Vacina Água da fonte Cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar É como chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguando E correnteza Paixão que não tem fim Faz 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 comigo o que Ninguém me faz 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 comigo o amor Que ninguém faz Márcio José Rigueu dos teclados Tocando o seu coração A seu olhar Tem um mistério Que me atrai Voltar de ovário Quando cai Vento soprando O meu viver A seu olhar Tem algo que seduz Vacina Água da fonte E cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar É como chuva de estrela Caindo sobre mim É um rio Desaguando E correnteza Paixão que não tem fim Faz 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 comigo o que Ninguém me faz 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 comigo o que Ninguém me faz 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 comigo o que Ninguém me faz 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 Mais uma vez, um abraço especial Para a Jota Oves Produções Muito obrigado, valeu E nosso grande maestro Jumar Oliveira, dos teclados Que nos deu a honra de fazer esses arranjos Maravilhosos, no CD de Márcio José Muito obrigado Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio buscou mar Você vem me procurar E encontre em meu peito Desse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como eu nunca fiz Perco a cabeça E queime seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar E dormo em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Música 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 Pego a cabeça E queime seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu do céu Música Faço de tudo Pra te agradar E dormo em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Música Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Música 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 Leva um pedaço de mim Leva um pedaço de mim Música Música Valeu Muito obrigado Música Você fala Que é de mim Que você gosta Você jura até aposta Que sem mim não vai viver Música Você fala Você fala que eu não te levo a sério Vive fazendo mistério Que eu não ligo pra você Você jura que está tão evidente Você nota claramente Acha que vai me perder Música Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Inverno ao verão Açúcar e sal É ódio É paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro No meu coração É o certo ou o errado O pão ou ruim É Deus e o pecado O começo e o fim A felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim É chuva e sol Inverno ao verão Açúcar e sal É ódio É paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro No meu coração É o certo ou o errado O pão ou o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim A felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim Amor e saudade Amor e saudade Você fala que está tão evidente Você nota claramente Acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida Minha vida está perdida Sem você É chuva e sol Inverno ao verão Açúcar e sal É ódio É paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro No meu coração É o certo ou o errado O pão ou o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim A felicidade A felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim Que Deus fez pra mim É chuva e sol Inverno ao verão Açúcar e sal É ódio É paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro No meu coração É o certo ou o errado O pão ou o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim A felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim É a doce maldade Que Deus fez pra mim Mais uma vez Atendeu o pedido De Jota Obras Produções Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor Em minha vida Foi mais um engano Até quando tenho que fingir Se a minha boca morre De vontade Dos seus beijos Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo que não tem Vou te amar O meu coração me diz Te quer e não tem jeito Eu sempre perdi tudo Pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Pudor na vida Márcio José Deu nos teclados Tocando seu coração Eu sempre perdi tudo Pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por dor Por dor da vida Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Por ele consentir O meu mais novo CD O meu mais novo CD E a sede da bataria Um abraço De Márcio José Valeu O telefone é fácil O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar Nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esqueceu que você já foi minha Por telefone você tem coragem Por telefone você não sente a minha dor E me desmunda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade O meu telefone pra contrato é 231-6474 Celular 9961-9888 É só ligar e falar Por telefone você não sente a minha dor E me desmunda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Sei, sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho amor e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra dali mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino, seja o que Deus quiser O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de Lagoa Encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia Palavra dali mais do que o olhar Meu coração que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino, seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo, te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Vou por aí Vou por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha a perdida em altas madrugadas Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí E ela vem aí Noites frias, madrugada Vou por aí E pra onde Pra onde ir Pra que sorrir Entradas 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 que não entra Entradas que não entra a minha solidão Entradas que não entra a minha solidão Entradas que não entra a minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí Noites frias Noites frias, madrugada Vou por aí Noites frias, madrugada Noites frias, madrugada Eu morro de amor por ela e ela vem aí E Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí, e ela nem aí Noites, frias, madrugada, vou por aí Vou por aí, pra onde ir? Eu quero aproveitar mais uma vez, te mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria e Léo de Bahia E a todo o povo de Léo que acompanha o meu sucesso por aí Balena, se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos, queres acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai te pertencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Balena, eu te amo, Balena Volta pra mim, volta, vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor da minha vida Volta pra mim, volta, vai Eu te amo, muito Se você quer levar um show de Márcio José em sua cidade Meu telefone pra contrato é 231-6474 É só falar com o Cid Tabacaria Valeu! Balena, se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos, queres acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Um abraço especial pra toda essa galera de Tuberá E de Piau E do Maraú Um abraço de Márcio José E Léo de Bahia E a todo povo de Léo Que sempre curte o sucesso de Márcio José Sempre, sempre Valeu! Muito obrigado! Eu quero agradecer mais uma vez A Gilma Oliveira do estúdio Mixmania Por essa força maravilhosa Um abraço de Márcio José Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou Eu amo A cicatriz de um grande amor A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Oh, 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 oh Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravos Sendo escravo de uma solidão Eu amo Eu amo Eu amo De tanto amar De tanto amar estou sofrendo assim Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo De tanto amar Eu amo 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 De tanto amar estou sofrendo assim Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Ser portador de uma solidão. Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade. Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração. Vai um abraço especial pra toda essa galera De Sergipe, Ibicuí e de Itabertiga. Um abraço de Márcio José e Géus de Bahia Para todo o Brasil. Olhe meus olhos, dá um sorriso. Toque meu corpo, faz esse amor que eu preciso. Eu já sofri demais Por te querer assim Fui o culpado sair do seu lado Sem perceber Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me acerte de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração Te vi sofrer Me perdoa, tem que me perder Não quero perder Não quero perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor, eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar Mandar um forte abraço Pra todos os taxistas de Léus Todos os carreteiros do Estado da Bahia Que sempre levam meu sucesso por aí afora Muito obrigado De coração Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceite de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tem que me perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Volta comigo Volta comigo Amor eu preciso Amor eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar Mandar um querido forte abraço Mais uma vez A todos os meus irmãos De Lagoa Encantada Te amo E a todo povo da barra Que sempre curta o seu coração Que sempre curte meu sucesso Obrigado Valeu Se te amar foi um erro Se te amar foi um erro O nosso amor Nem você 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 Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija, amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois no enjudo o outro Fazendo ela junto a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Você foi um laço aberto Foi a bala da paixão Você foi uma saudade Que laçou meu coração E depois no enjudo o outro Fazendo ela junto a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois no enjudo o outro Fazendo ela junto a ti Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Eu quero poder mandar um querido forte abraço A Marcel Alves e Léo de Bahia Está no voo livre de um passarinho Está no mar assado Está na brisa no vapor Está na chuva que cai sobre a terra Verde que cobriu a terra Verde que cobriu a terra Do dia A força que se colhe A madrugada fria Tá na minha serra Minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares E o rio que orça é planta Se fare Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A planta que lima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Tá na luz que vem do além Tá nos olhos da criança Está na flor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe A madrugada fria Tá na minha serra Minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios carcer, planta, cifares Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A força maior do universo A planta que lima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele? Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios carcer, planta, cifares Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A planta que lima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Chega de quebrar a cara com você Já sei que consta o mal Te amar no não dá mais No fim a história com você É sempre a mesma No fim sou eu que enfrento a chuva O temporais Chega de dizer Tá tudo certo, tudo bem Fazer de conta que esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno quente que verão Eu não vou forçar Pra barra com você Chega de pensar Que nasci pra sofrer Sem a tarde toda Vivendo por viver Não deixe de tomar Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva O doceiro mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou Atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que morreu De amar você E assim eu dou Um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez Um abraço Assim de tabacaria Meu grande prato assinador Desse mais novo CD De Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva O doceiro mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou Atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é Morrer de amar você E assim eu dou Um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar E assim eu dou Um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Vai um abraço especial Pra toda essa galera De Aracaju E de Chiquier Um abraço De Marcio José Valeu Quando alguém lhe perguntar Por que voltei Não precisa A verdade esconder Diga que voltei Porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém Se tire e perguntar O que foi Que você me aceitou Diga que sem mim Você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se alguém se tire e perguntar Por que foi E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente briga A noite a gente se ama E se de dia a gente briga É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama Será que a minha cena É morrer na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena É morrer na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar Muito tempo Na desilusão Será que a minha cena É morrer na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena É morrer na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Eu vim seguindo o seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina Eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Me diz que não vai dar Qualquer dia é bom Pra se amar Pra se amar É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Diga logo que te trouxe aqui Fala Fala que eu tô louco Esqueceu Nessas lembranças Nessas lembranças Nessas lembranças Onde a fera Que te encontrar Que te encontrar Que te encontrar Sou doença Que não sai Pra dentro do Seu coração Leva no chão Leva no chão Pra sua cidade Leva vai É 231-6474 Celular 996-9888 É só ligar E falar Muito obrigado Fala que você Não me esqueceu E a solidão Não duva Eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera Vira santa Se quer voltar Pra mim Será que foi saudade Que te machucou Por dentro Que te fez Pelo momento Te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez Quebrar a cara Sou doença Que não sai Pra dentro Do meu coração Será que foi saudade Que te machucou Por dentro Que te fez Que te fez Pelo momento Te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez Quebrar a cara Sou doença Que não sai Pra dentro Do seu coração O sol vai ser esconder A lua vai sair A noite vai chegar E a terra vai dormir Pra inventar o céu E estrelas Vão a brilhar Se os rios Continuam Indo atrás do mar Só vou Café do Fera Dividir na fome O homem atrás da vida A vida atrás do homem A chuva faz barrar Que morro Desabar Se os rios Continuam Indo atrás do mar Se eu vivo Ou pera vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo Se eu vivo Ou pera vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se fresca o trigo E o pão cadê Na luta pela terra Quantos vão morrer A chuva faz barrar Que morro Desabar Se os rios Continuam Indo atrás do mar Se eu vivo Ou pera vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo Ou pera vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós